Olá, estamos na Raviera Motors com muitas novidades para vocês. X650, veículo biturbo com 450 HP, Night Vision, som Bang Offsen, câmbio 8 velocidades, DVD, TV e GPS. Vamos ver os seminovos relacionados. BMW X650 Branca, 2014-2015. Esses modelos com 2 anos de garantia de fábrica pelo BMW Premium Selection. Confira as taxas especiais de pagamento.